Bom dia. Bom dia, fala tio Rob. Beleza, Rafa? Tranquilo? Beleza. Fala da onde, cara? Fala da Serra, região metropolitana de Vitória, capital do Espírito Santo. Vitória, show de bola, meu velho. Como é que eu posso te ajudar hoje? Eu até mandei a pergunta na caixinha. O que acontece? A cidade da Serra é a maior do estado. E a região onde eu moro é praticamente o centro não oficial da cidade, né? A região mais populosa. E para fazer o estudo de mercado, eu fiz um levantamento pelo Google Meu Negócio, pelo Google Maps, de alguns profissionais, alguns tipos de profissionais. Só que está me respondendo uma lista muito grande para um raio de 2,5 km. E, por exemplo, eu aproveitei aquela sede de lives da DevClass 30K para pesquisar a respeito de imobiliários, que foi o que respondeu menos, uma quantidade menor de empresas. E, ainda assim, deu 52 empresas. Eu queria ver com você qual o critério para reduzir essa lista e ter aí 8 a 10 para poder fazer realmente estudo de mercado. Eu não reduziria. Eu acho que é ótimo ter 52 agências, 52 imobiliárias para fazer. O que você vai fazer? Você vai filtrar por bairro. Então, faz quadrante de 3. Então, no teu bairro tem 3 imobiliárias. Beleza, eu vou ligar para uma. Ah, não aceitou. Ligo para a outra e fecho com uma delas. Agora, vamos para o próximo bairro. Eu evito o desconforto de concorrência e eu vou estar dividindo o teu número aí. Se tem 52, vai cair para mais ou menos 19, 20, por aí que tu vai realmente prospectar com intenção de fechamento. Entendi. E aí, já tem uma carteira inteira formada? Eu acho que isso aí é uma ótima ideia. Seria ótimo conseguir fechar com uma rede de imobiliárias. Eu acho que você acha com muito. O meu bairro é praticamente exclusivamente residencial. Só tem condomínio aqui. Mas o bairro vizinho, que é o bairro de Laranjeiras, é até conhecido, bem conhecido no Brasil, inclusive, que é onde se concentra a maior parte dessas empresas. Então, se eu isolar o bairro de Laranjeiras, os outros dois, três bairros que tem ao redor aqui, não tem... As empresas, no caso, as imobiliárias, não tem expressão para concorrer com essas de Laranjeiras. E ainda assim, daria 40 imobiliárias em Laranjeiras. Entendi. Então, você acha interessante fazer um levantamento prévio dessas 40 e ir filtrando na medida que for descobrindo sobre elas? Não é um levantamento nem sobre elas. A gente vai fazer um levantamento de mercado e vai comparar as que são concorrentes diretas. Porque você vai ter concorrência direta. Tem concorrência direta. Dentro de imobiliária, hoje, se você quiser pegar uma imobiliária no mesmo bairro, inclusive, você pode. Porque dentro delas existem as exclusividades. Então, assim, você nunca vai realmente tirar cliente de uma para a outra. Nada disso. Tem flows diferentes de fechamento. Inclusive, você, como cliente, quando vai alugar um imóvel, é costumeiro, você vê o mesmo imóvel, às vezes, em mais de uma milha área. Você tem uma oferta diferente, tem um seguro diferente, tem um flow diferente de fechamento e tal. E, além disso, também tem a fidelização. Então, quando você começa a entender um pouco mais o mercado, você vai ver que elas não concorrem, de fato, entre si. Elas têm uma concorrência prévia à agência, que é quem pega o imóvel. Então, a concorrência não é tua. Entendeu? Você poder trabalhar com pacotes de serviços focados em imobiliário, às vezes, se tu se especializar nisso, te permite trabalhar, inclusive, com as concorrentes de frente. Olha, a gente é uma agência especializada em imobiliária. A gente tem aqui todos os pacotes. A gente vai focar, obviamente, nessas exclusividades para poder vender e fazer um bom trabalho de brand, de marca por fora disso, para atrair novos clientes e fidelizar os clientes que você já tem. Ah, mas é exclusivo? Não, não é exclusivo. A gente é especializada nisso. A gente trabalha. Assim como não é exclusivo, às vezes, o imóvel que tu pega e está em oito imobiliárias, a gente também não é exclusivo, porque a gente trabalha especializado nisso. Mas esse é um problema que eu vejo ali para frente, tá? Porque, assim, primeiro tu tem que pegar. De repente, tu pega uma por bairro. Depois que tu pegar uma por bairro, aí tu escolhe qual vai ser a tua estratégia de expansão e tal. Porque bairro a bairro, cara, ah, você pega... Não, olha, a gente não dá exclusividade, mas no teu bairro, você vai ser o nosso primeiro cliente. Então, tem chance de você ser aí o que mais vai gerar resultado entre eles, porque a gente tem uma estratégia muito boa aqui para poder levantar as tuas vendas e tal, para a fidelização e tudo mais. É uma boa entrar primeiro. Então, você já usa isso, inclusive, como um gatilho. Olha, cara, quem não está fazendo vai ficar para trás. Quem não está com a gente, não tem uma agência e tal. Uma outra pergunta nesse sentido é o seguinte. Eu fiz um estudo de mercado já para uma empresa. Abordei... É um amigo que trabalha na empresa. E aí ele falou assim, olha, a empresa encerrou as atividades com a agência dia 31 de dezembro, a gente vai precisar de uma outra agência. Só que eles estão desanimados porque a agência é picareta, né? Tiveram problemas sérios com a agência lá e tal. E aí eles estão meio cismados com essa história de agência agora. Aí eu fui pedir algumas informações, usei o briefing que você já tinha, já deu em uma das lives. E aí fiz uma série de perguntas para a pessoa. E aí respondeu e tal. E em cima disso eu fiz o estudo de mercado. Só que em função desse problema que tiveram com a outra agência, eles não estão seguros de levar o projeto adiante. E aí a minha pergunta é, como eu já fiz o levantamento das empresas concorrentes, se eles não fecharem, que tipo de abordagem eu posso fazer para essas outras empresas, já ter feito o levantamento de mercado, já ter informações, sei o que eles precisam para se destacar e tudo mais, como que eu entro em contato com essas empresas que nem sabem que eu sei sobre elas? Primeira coisa que eu faria, tá? Tiraria o peso do ombro desse cliente que já está praticamente fechado. Então você bota uma cláusula de quebra de contrato em três meses. Olha, se em três meses a gente não estiver trazendo o resultado esperado, você pode cancelar sem multa. Você tira o peso do ombro e aumenta a chance de fechamento. Se o cara não fechar assim, é porque ele realmente não quer. Mas no momento que você livra essa objeção da segurança e tal, três meses é o payback. Se eu não te trouxe retorno em três meses, pode cancelar o contrato, ninguém paga a multa e vida que segue. Entendi. E isso é uma opção. A segunda opção é, puta, não, beleza, não vai fechar? Cara, mesma coisa. Você vai ligar para o segundo, só vai inverter a ordem. Você fez a pesquisa dos mercados e tal, com foco na empresa A. Mas se você botar a empresa B para cima da empresa A na lista da pesquisa, você vai ter a pesquisa feita para a empresa B já. Só vai inverter ela na pesquisa e vai ligar. O funcionamento é a abordagem. Como que eu chego nessa empresa? Só fiz um estudo de supermercado e tal? Opa, aqui é a agência Café com Leite. A gente é uma agência especializada aqui. Qual que é o mercado? É uma indústria de material de limpeza. A gente está aqui desenvolvendo uma... A gente está desenvolvendo aqui uma estratégia específica em materiais e produtos de limpeza e tal. E a gente está com algumas consultorias gratuitas esse mês. Temos aqui uma agenda para terça-feira, quinta-feira, nessa consultoria. A gente vai trabalhar contigo estratégia de marketing para aumentar as suas vendas de 20% a 50% nos próximos meses. A consultoria é 100% gratuita e a gente vai te entregar toda a estratégia em mão. Só que tem que ser nessa terça ou na quarta. Vamos agendar? Pode ser às 10 da manhã ou às 15 horas. Qual que você quer? Show. Pronto. Ligação simples. É tranquilo. Às vezes vai rolar, mas não tem que pagar. Não, não tem que pagar. Tá, mas por que vocês fazem isso? Você fala, porque quando eu te entregar a consultoria, existe a possibilidade de você querer contratar com a gente. Então a gente está dando isso de presente para poder construir uma primeira relação com você. Mas é se você quiser. Se você não quiser contratar com a gente, a consultoria é sua. Você pode contratar qualquer agência para poder executar ou você mesmo executar. Às vezes tem o conhecimento, pode executar. Vamos marcar, cara. Uma hora, uma hora e meia e a gente toma um café junto e faz a consultoria para você. Simples assim. Show. E aí assim, chega lá e realmente entrega. Mostra para ele os indicadores, mostra o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer, você pode mostrar tranquilamente. Quanto mais você mostrar, mais ele vai ter confiança em ti. E mais vai ativar o gatilhozinho da reciprocidade. Às vezes a gente vai e quer fechar o jogo, não fecha o jogo. Mostra tudo, porque ele vai saber como, mas ele vai saber o quê. Mas ele não vai saber como fazer, entendeu? Ah, eu preciso, para eu chegar nos Estados Unidos, eu preciso de um avião, eu preciso pilotar um avião aqui e chegar lá. Beleza, eu sei o que eu tenho que fazer. Senta no avião e vai. Não vai. Você não vai conseguir pilotar, entendeu? Então é mais ou menos a consultoria gratuita. É a gente entregar um valor absurdo e tão absurdo que quando ele sentar com a outra agência, a outra agência não vai querer entregar porque vai querer segurar a informação. Ele vai dizer, não, não é essa. Então eu vou voltar lá na outra. E aí você ganha cliente por causa dessa abertura, dessa clareza que você tem nessas informações. Beleza. Show de bola. Obrigadão. É isso aí? É isso aí. Show de bola então, meu velho. Se eu quiser falar contigo, vamos para cima e depois me conta lá como é que deu. Pode deixar, eu fiz sim. É nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.